E aí Aqui, bom dia! 29 de outubro de 2022 Aqui é a porcaria da base aqui das raiz aqui de Fortaleza Pede o produto não tem onde botar e o motorista fica largado aqui no meio da rua não tem um estacionamento não tem um banheiro que preste só um sanitário e um chuveiro uma fila de peão pra banhar É, macho O cara se arriscando aqui Ser atropelado numa bosta dessa aqui Ser assaltado, ser morto Que é aqui que tem ladrão Roubando aqui cano de combustível Aqui dos caminhões A noite toda eles roubando e batendo nas portas Pra gente abrir pra eles assaltarem nós É uma confusão, meu patrão Isso aqui tinha que ser interditado Uma base dessa aqui Nunca que devia funcionar E a raiz vem cheia de marra pra cima de motorista Que não pode isso, não pode aquilo Não pode passar de 60 Não pode passar de 80 É prova de não sei o que E vem com uma merda dessa aqui Pra cima de nós dizendo que isso aqui é lindo Vem com os peitos moles dizendo que é moço Isso é muita porcaria, moço Aí ninguém tem coragem De reclamar dessa merda Tem um ratão de saco cheio Fala sério Pessoal Passar uma vida pra vocês aqui Precisa ficar esperto Aquele desvio lá de Nova Era O pessoal tá cercando lá pra roubar Desvio de Nova Era E nos quebra-mola dos túneis Fica esperto a noite, viu gente Aí, ó Um tiro pegou aí, ó Deram um tiro aí Outro aqui no para-brisa Esse de lado que eles deram aí Eu tava passei correndo Correndo assim, né De primeira, né Acelerando Fiz o que eu pude lá Aí o outro pegou aí, ó Eu buzinei bastante Aí eu O vagabundo correu, entendeu Eu buzinei Os coletavam na frente Que eu era o último Aí o vagabundo correu Aí ele correu dando tiro de lado aí, ó Aí pegou de lado ali também Então fica alerta aí, viu gente O desvio de Nova Era E os túneis O quebra-mola dos túneis Fica Fica esperto Abraço Olha aí, galera Os caras levaram os pneus Aqui ainda agora, ó Bem na entrada aqui do Bem na entrada aqui Que vai pro brejão Olha O rapaz que tá aqui, ó O rapaz que tá aqui, ó Olha Olha Olha, levaram os pneus Tudo, ó Aí, ó Olha 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 Tchau Olha Olha Ó Olha Olha Obrigado.